Com os recursos que você tem, gente, porque é aí que você vai subindo na vida. Nada começa de uma hora pra outra. Quantos anos de estrada a Bruna tem? Quantos anos de estrada eu tenho? Nada do dia pra noite. Mas você tem que ser intencional no que você faz e ter clareza de onde você quer chegar. E sabe um exemplo legal? É porque quando as pessoas estão começando, elas pensam só na venda, só no dinheiro, só no que vai entrar no caixa agora. E quando você cria esse posicionamento todo, e não precisa de dinheiro pra criar um posicionamento no início, depois sim você vai investir em você, na sua imagem, na sua marca, contratar pessoas, mas no início não precisa, não é assim que funciona, ninguém tem dinheiro no início. Mas quando você começa a criar esse posicionamento e melhorar a sua rede social, melhorar a sua entrega, melhorar a sua experiência, você começa a vender muito mais. Eu sei que vocês tiveram a live com a Ju, né, sobre vendas, mas quando você começa a fazer dessa forma, a entregar a experiência, gente, a venda, ela se torna automática. Porque você consegue muito mais pessoas, você tá trazendo mais pessoas pro seu movimento, pra acreditarem nas coisas que você acredita, sabe? Pra se identificar com o bolo que você faz. E aí a venda é muito mais fácil. As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Tem, tem dificuldade. É assim que atrai mais gente, é assim que você ganha mais dinheiro. É conectando. É porque as pessoas... E aí fica brava quando o cliente pede desconto. Fica brava quando o cliente fala, eu compro a farinha pra você se faz o bolo pra mim. Mas é o jeito que você se coloca, né? E eu sei bem como que é isso, porque eu me colocava de um jeito bem ruim. Eu também, gente. Já passamos por isso. Já passamos muito, muito, muito. Cara, eu também. Acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Faz parte. Faz parte. Mas já pensou a gente tivesse alguém pra falar isso pra gente lá atrás? A gente nunca teve. Aliás, quando eu comecei eu não tinha nem Instagram, né? Não tinha live, tinha outras coisas. Exato, não tinha nada. Posicionamento de marca, que que é isso? Que isso, né? Não tinha. Mas é isso. Eu acho que quando as pessoas, elas, cara, é por isso que eu falo assim, autoconhecimento é uma coisa muito importante. Eu sei que tá na boda, não sei o que, mas tá na boda porque as pessoas tão, ó, tão realizando o que elas precisam de autoconhecimento. A Bruna tava até comentando, né? Que eles tão com vontade de fazer umas mudanças no Instagram, né? Melhorar algumas coisas. E olha que a Bruna já tem um mega de um posicionamento. Mas é por isso que eu falei, o posicionamento é contínuo. Você não pode parar no tempo. Você tem que acompanhar a evolução do mundo. Então, quando a Bruna me fala isso, que ela quer aperfeiçoar o posicionamento, me diz de uma empresa que tá sempre em crescimento. E não uma pessoa que estagnou ali e pronto. Não, só de curso. Quantas vezes a gente já gravou o curso? A gente, pra falar a verdade, a gente, não que a gente nunca tá contente, mas a gente sempre tá se incomodando. Sempre quer melhorar. É, a gente sempre tá incomodado com alguma coisa. Sempre quer melhorar alguma coisa. Eu acho que tem que ser assim, gente, com todo mundo. Se não, a gente não chega em lugar nenhum. Se você chegar e falar assim, ah, tá bom. Tá bom aqui. Vou ficar. E uma coisa que eu quero dar uma bronca é porque, ó, se o cliente tá pedindo desconto e comparando você com outras pessoas, a culpa é sua. Não é de mais ninguém. A culpa é sua que não sabe mostrar o seu valor pro seu cliente. Não sabe se posicionar. Não sabe contar pro seu cliente porque você cobra o que você cobra. A culpa é sua. Então, criatura, já leva sua. Já leva esse, já, ó. Porque eu escutei isso na época. Eu escutei isso. Na verdade, eu escutei isso de mim mesma. Que eu falei assim, ô, dona Ana, se você tá sendo comparada com Orivos da Beira da Esquina e com Vivara e com sei lá mais quem, a culpa é sua. Por isso que eu quis fazer o rebranding. Por isso que eu quis fazer o rebranding. Eu falei, não, vou mudar tudo porque eu quero que desde o meu longo as pessoas entendam o que eu faço. E outra, gente, tem que tá tudo alinhado com esse negócio de propósito, missão, valores. Todo mundo acha que isso é banalidade, é marromeno, tá na moda. Não é. Graças a Deus eu descobri isso lá nove anos atrás. Quando eu comecei a minha empresa, ela já começou assim. Então, isso te dá clareza de onde você quer chegar. Sabe? Como que você vai se posicionar? Ai, meu Deus, eu sei como é que eu vou me posicionar. Eu não sei se eu gosto de passar americano, não sei se eu gosto de bater green. Eu não sei se eu sou extrovertida, não sei se eu sou... Eu acho que eu vou fazer tudo. Eu acho que eu vou fazer tudo pra eu vender pra todo mundo. Quem vende pra todo mundo, não vende pra ninguém. Então, por isso que você... É autoconhecimento, gente. Tem que falar quem é a Ana. O que que a Ana gosta? O que que ela faz? O que que ela faz que conecta com as pessoas? Sabe? E é isso. Aí você começa a vender muito mais. Aí você começa a conectar mais pessoas. Ter gente mais engajada na sua rede. E aí você começa a ganhar dinheiro pra poder investir na sua empresa. Pra contratar pessoas. Pra... Fazer uma embalagem linda que você acha que é seu sonho. Pra fazer uma embalagem linda. Exatamente. É legal e a gente se colocar e trazer esse conteúdo, Ana. Porque é um negócio muito enriquecedor. Eu não sei se principalmente pro nosso segmento, mas é como aquilo que a gente vive, né? E o pessoal tem muito disso. Nossa, mas eu vou fazer bolo em buttercream e a minha concorrente vende por tanto. Como que eu vou vender e tal? Não é sobre o valor. Não é sobre o preço que você vai pagar, né? É outra coisa. É aquela que a gente sempre escuta. Ai, mas confeitaria já é um mercado tão saturado. Todo dia eu escuto isso. Não é? Pra que eu vou entrar? Toda vez que vem essa perguntinha lá no meu negócio, eu já boto a tomística lá. Ó, lixando a unha, morrendo de preguiça. Lixando a unha e virando o olho. Morrendo de preguiça. Inclusive foi com você que perguntaram. Me perguntaram um dia na caixinha. Aí eu falei... A pessoa falou assim... Ai, Ana, mas... Ah, é verdade. Foi comigo. Você fala tanto de posicionamento, mas eu sou da confeitaria. Eu não sei mais o que fazer. Não tem espaço a ser aturada. Aí eu falei assim... Vai lá ver a Keki Love que ela tá fazendo. Se ela tá falando só de bolo, só de espátula, minha filha. Vai lá olhar os stories dela. Aí eu botei a Tom Místico lá. Tipo assim, não era eu que tava falando. Mas é isso. Eu tenho preguiça já dessa pergunta. É mercado saturado pra quem faz tudo igual. Pra quem faz tudo igual. Pra quem faz tudo igual, realmente é um mercado saturado. Tem espaço. Se você for se comparar com quem faz tudo igual, nem entra. Se você for fazer tudo igual, nem vem. Mas se você se diferenciar, criar uma experiência pro seu cliente, se posicionar, vai ser diferente pra você. Eu queria repetir a frase que eu falei no início. Às vezes quem chegou agora não pegou. Que é uma frase que vai conseguir te nortear pra saber o que você vai fazer daqui pra frente. Incorpora essa frase aí, ó. Não é sobre o produto, sobre o seu produto, sobre o serviço que você faz. Não é sobre bolo que você faz. É sobre qual sentimento você vai despertar no seu cliente quando ele receber o seu produto ou o seu serviço. E aí você vai fazer um exercício. Lista vários sentimentos e várias personalidades que você tem. E qual que são as personalidades que a sua marca tem. Eu falei, autêntica, subvertida, ou é mais tímida, sofisticada. Pra você ver qual é o sentimento que você quer despertar no cliente. Isso aí, ó, é uma chave pra você criar as experiências em torno do seu produto.